João Paulo ou Rafael? Rafael João Lucas ou Rafinha? Rafinha Messias ou Arboleda? Arboleda Joaquim ou Diego Costa? Joaquim Dodô ou Caio Paulista? Caio Paulista Dodi ou Luan? Hoje Dodi Sandri ou Alisson? Sandri ou Alisson? Sandri Lucas Lima ou Rodrigo Nestor? Nestor Wellington Rato ou Lucas Braga? Rato Caleri ou Marcos Leonardo? Cara, hoje eu vou no Caleri Mendoza ou Luciano? Luciano Dorival ou Paulo Tú? Dorival Palpite? Palpite, eu acho que vai ser 2x0 São Paulo